Foi colocado na oposição. Esse recado foi claro pra nós, não foi? Alguém tem dúvida? Não. Puseram nós na oposição. Uma oposição é efetiva quando ela é ofensiva. Ofensiva na denúncia e ofensiva na alternativa, se colocando como alternativa. E eu não tenho dúvidas que nós é que temos as melhores condições de fazer isso. Claro que nós temos que conversar com todo mundo, chamar todos os partidos, tentar fazer frente, se exaurir como nós estamos fazendo. Mas nós não podemos esperá-los pra fazer o contraponto e pra fazer a luta política, gente. Nós temos que ir, chamar todo mundo, vamos. Tem bandeiras que nós vamos fazer com mais gente, tem bandeiras que nós vamos fazer com menos gente, tem bandeiras que nós vamos ficar sozinhos, mas nós não podemos abrir mão de fazer isso. A população está olhando pra nós e está esperando. É o PT, Lula como referência, é a disputa que nós fizemos na presidência com a Haddad, e nós levamos esperança ao povo. Perdemos essa eleição com uma série de questões. A começar com o golpe com a Dilma, que nos tiraram da presidência, a prisão do Lula, as fake news. Ou seja, teve uma sequência, foi um processo pra que a gente não voltasse. Porque, olha, não é brincadeira, nós ganhamos quatro eleições consecutivas num país como o Brasil. Só quem deu ao povo condições de ter esperança e dignidade poderia fazer isso. E eles sabiam disso. Se eles continuassem disputando conosco nos marcos democráticos, nas urnas, continuariam perdendo. Não é pouca coisa o Lula estar em primeiro lugar nas pesquisas, mesmo preso. E em 20 dias, afundar uma candidatura e chegar com 15 milhões de votos, e com o segundo. Com toda a desconstrução que nós fizemos. Com toda a desconstrução. Portanto, tem uma confiança popular em nós. Tem esperança em nós. E nós temos que falar com o povo, com o povão. Tem que dizer o que está acontecendo. Temos que ir pra rua. E essa questão da reforma da Previdência é a oportunidade de nós dialogarmos com o povo sobre tudo o que está acontecendo no Brasil. Sobre a nossa soberania, sobre as nossas relações internacionais, sobre a injusta prisão de Lula. Porque você tem condições de mostrar que fizeram tudo isso, que estão reposicionando tudo isso pra tirar o teu direito. Você está fadado a ficar na miséria, a perder direitos. E eles estão fazendo ainda uma outra ação em cima que é a questão de retirar dos trabalhadores e da população os seus mecanismos de defesa, de representatividade e de luta. Essa MP que desmandaram pro Congresso Nacional, a 873, que diz que não pode mais descontar em folha ou descontribuição sindical, sequer pode ser débito automático, é pra acabar com o sindicato. Hoje eu tive uma reunião com o pessoal da área de serviço. aí a presidente do sindicato de aceia e conservação, que é a base da pirâmide trabalhista, o pessoal que trabalha na área de empresa, a maioria é, inclusive, netras, exploradas com salário baixo. Ela diz assim, esse pessoal tem uma alta rotatividade do emprego, mas tem uma alta rotatividade também de moradia. Então, como é que o sindicato vai mandar a contribuição por boleto na casa da pessoa? Não tem como. O sindicato vai acabar. Porque o sindicato, que é uma das categorias mais vulneráveis, não vai ter força. Como é que eles vão negociar? Aliás, a gente conhece bem como se negocia com esses setores. Eu vejo todo dia lá no Congresso Nacional como são tratados os terceirizados da área de limpeza, de segurança, e pedindo ajuda para a gente, porque a negociação é ruim, as condições de trabalho são péssimas, cada vez se tira mais direito. Isso é uma loucura, esse desmonte que eles estão fazendo. Então, se a gente for se posicionar com contundência, dizer o que está acontecendo, falar com a população, nós não vamos conseguir segurar isso. E pode ser tarde demais. Mesmo que a gente volte lá atrás, quer dizer, a desestruturação que eles vão fazer pode ser irreversível. Ou para reverter, nós vamos demorar muito tempo. Para reverter um pouco. Então, esse é um momento de luta e é vital. E o povo conta com a gente. Tem uma coisa que o Lula disse, que é o seguinte, é uma crise profunda, é uma situação difícil, mas ela também é uma oportunidade de nós chegarmos no povo e mostrar o que nós sempre defendemos até agora. Porque o povo vai estar aberto para o Lula. Então, nós temos que ir para a rua, de outro jeito. Ir para a rua não é só com grandes manifestações. Ir para a rua é conversar com as pessoas, montar uma barraquinha, numa abraça, numa rua movimentada, pegar um som, falar, fazer aula pública. Você começa com 10, com 20, vai aumentando para 30, para 40. É usar as redes sociais também, mas, essencialmente, falar para o povo e postar. E as pessoas querem informação, saber o que vai acontecer com a vida delas. Eu acho que, nesse processo, a gente consegue também levar a conscientização sobre vários temas. A campanha pela liberdade do Lula, gente, é uma campanha pela justiça. Nós queremos a liberdade do Lula porque ele é inocente. O processo é injusto. Aliás, estamos vendo o que aconteceu, né? Está começando a cair a máscara da Lava Jato, inclusive, por setores dominantes dele. Esse negócio do Ministério Público Federal é um serviço de 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 um serviço. E aí, O que é isso?